Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui fala o Lucas. Bem-vindos, mas o Lucas responde. Agora estamos aqui no meio do mato, numa barragem, para gravar esse vídeo. Agora o cameraman vai falar as perguntas agora. Fala aí, cameraman. Himoshi perguntou assim, quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos. Samorais perguntou assim, faz alguma aula de dança profissional, em qualquer lugar. Você gravou o vídeo On My On? Sim, eu faço aulas de dança profissional. Eu comecei há bem pouco tempo, umas duas semanas atrás, no High School Hip Hop. E eu gravei o vídeo em frente ao barracão, perto de casa. João Gabriel perguntou assim, pensa em namorar? Tem algum tipo de garota específica em mente? Tu é foda, cara. Obrigado, John Zera. Então, eu penso em se namorar, mas só que depois de eu alcançar meus objetivos. Então, agora eu tenho em mente, o que me atrai na mulher é o caráter. Se ela for ser uma boa cozinheira, ela está valendo também. Mas o que chama mais atenção ainda é se ela sabe dançar. Saber dançar, já me conquistou. Kim Solar perguntou assim, você já pensou em fazer alguma audição para alguma empresa de K-pop? Sabe que as que vem para o Brasil, tipo SM e etc. Eu já tentei fazer audição para a SM. Em 2017, eu fiquei todo animado. Eu já estava sonhando alto com isso. Estava imaginando no mundo K-pop já, né? Mas eu cheguei a fazer meia parte da inscrição. Só que não tinha como eu ir para São Paulo. Aí eu acabei desistindo. Mas se tiver outra aí, eu tento fazer também. Tem mais uma. Mundo Animal perguntou assim, quem é que grava seus vídeos? Você é muito foda. Siga o seu canal desde o começo. Tamo junto, cara. Você dança bem. Valeu. Ah, então quem grava o vídeo é o Jonathan. Então, ele grava meus vídeos há bem pouco tempo já. Ele ainda está me ajudando aí. Valeu, hein, Jonathan. E é isso, gente. Mostra um pouco da barragem aí, para ver como faz. Dá para gravar um ótimo vídeo aqui, hein.